Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal. Não sei se o X caiu até o momento em que eu vi, não tinha caído, estava funcionando tudo normalmente. Será que foi derrubado? Será que vai derrubar? Ou foi apenas um blefe? E se foi um blefe, é um sinal de muita fraqueza e de medo. Falou que ia fazer uma coisa e não fez. Será? Eu acho que vai tentar derrubar, se não derrubou de outra forma. Até o momento em que eu comecei a gravar esse vídeo, estava de boa a plataforma do X. Deixe o seu like, se ainda não é inscrito, dá essa força, dá essa moral pra gente. Se inscreva no canal e vamos juntos assistir mais um vídeo. Já deixa aí o seu comentário, o que você acha que vai dar toda essa reviravolta. Rapaz, o Musk foi muito inteligente nessa aí, hein? A possibilidade de o ministro Alexandre de Moraes suspender as atividades da rede social X no país deve intensificar a campanha nacional pelo impeachment do magistrado. A medida anunciada na noite desta quarta-feira provocou reforço imediato a convocação de políticos e de movimentos sociais conservadores para o ato na Avenida Paulista, em São Paulo, na tarde de 7 de setembro. A eventual derrubada do X no Brasil é vista pelos organizadores como a prova definitiva de que o país já não é mais uma democracia. E o ex-presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo convocando os brasileiros para o ato do 7 de setembro na Avenida Paulista. Bolsonaro disse que o ato tem como propósito resgatar a democracia brasileira. Olá, amigos de todo o Brasil. No próximo dia 7 de setembro, sábado, às 14 horas, na Paulista, realizaremos um grande ato em defesa da nossa democracia, em defesa da nossa liberdade. Porque de nada vale falarmos ou comemorarmos independência se nós não temos liberdade. Esse movimento, a exemplo do que aconteceu em fevereiro, também na Paulista, nós queremos dar um recado para o Brasil e mais um recado para o mundo do que nós estamos sofrendo aqui, que nós queremos. Nós queremos anichia para os presos políticos. Nós temos no Brasil hoje órfãos de pais vivos. Isso não é admissível. Nós temos gente que morreu em prisão sem o direito de se defender. E nós temos que lutar por isso. Essa é a intenção desse novo movimento. Faremos tantos quantos forem necessários para nós sensibilizarmos mais gente no Brasil e fora do Brasil dessa real necessidade de tentarmos, de buscarmos resgatar a nossa democracia. Bolsonaro disse que candidatos à Prefeitura de São Paulo estão autorizados a subirem no trio elétrico. É um movimento suprapartidário. E como um candidato a prefeito da capital queria comparecer, nós autorizamos. Assim como qualquer outro candidato a prefeito da capital está autorizado a subir no carro de São também. Obviamente, não falamos a palavra, porque não teremos ali um ato político, e sim um ato patriótico para o resgate da nossa democracia. Convido, então, a todos vocês a comparecerem a exemplo de fevereiro último. Uma grande imagem, todo de verde e amarelo, realmente mostrando seu patriotismo e o que quer. No mais, eu peço que nos demais municípios não façam movimento semelhante. E todos que não puderem comparecer, fiquem em casa ou vão se divertir com a família e não compareçam em qualquer evento comemorativo à independência patrocinado pelo governo federal. Afinal de contas, repito, de que vale a nossa independência se nós não temos liberdade. Consta, deixa eu te ouvir, porque tem muitos analistas aí associando o sucesso dessa manifestação, desse ato na Avenida Paulista, no próximo dia 7 de setembro, com o possível avanço de um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E hoje, com essa, ontem, na verdade, na noite de ontem, com essa novidade da intimação de Elon Musk pelo ministro Alexandre de Moraes, a apuração é de que essa manifestação, esse movimento, deve se intensificar aí no próximo dia 7 de setembro. Qual que é a sua leitura? Eu acredito que sim e espero que sim. Não quero confundir torcida com análise, mas acho que todos os ingredientes para a maior manifestação que o país já viu, talvez, estão na mesa, esses ingredientes. Porque cada vez mais gente, a gente pode observar isso por editoriais de alguns jornais que até ontem aplaudiam o arbítrio de Alexandre de Moraes porque achavam que ia ficar restrito a bolsonaristas. Vários estão acordando. O que mais é preciso para acordar, depois de tudo isso que vem acontecendo? O André Massiglia estava explicando ainda há pouco que muitos adotam uma postura meio egoísta em relação à liberdade de expressão. E mesmo o sujeito mais míope e egoísta, que só sente quando a água bate no seu bumbum, ele tem que se dar conta que saiu de controle e que se ainda não bateu no bumbum dele é questão de tempo. Então não é uma coisa partidária, não é um evento bolsonarista, não é micareta eleitoral, é um ato de cidadania. E muita gente está se dando conta disso, tem que ser sim suprapartidário. Eu adoraria ver todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo em cima do caminhão. Claro que a turma da esquerda radical, Boulos, Tabata e o Datena, não vão participar disso porque eles apoiam a censura. Mas não é uma coisa sequer de direita e esquerda mais. É o seguinte, você é a favor de resgatar a democracia no Brasil? De fato, não aquela cartinha para salvar a democracia ao lado de bajuladores de tiranos como o pessoal do PT. Você quer o Estado de Direito em nosso país? Ou você quer o governo de homens que acordam cismados e usam o aparato todo estatal, o monopólio da coerção e tudo para perseguir indivíduos, cidadãos? Essa é a pergunta que está na mesa. Então, todo mundo tem que se unir agora. E, olha, mesmo com sucesso nas ruas, eu tenho dúvida se dá para mudar alguma coisa com isso. Imagina sem, né? Então, nós temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance, pressionar o senador Rodrigo Pacheco, que é cúmplice disso. Nossa querida amiga Ana Paula Henrique apostou ainda há pouco, né? Pauta única no Brasil hoje, né? Impeachment de Alexandre de Moraes. O país tinha que parar para discutir isso. Ou acordar sem x com jornalistas aplaudindo, dizendo que mostra quem manda no país, tem ordem, tem lei. Não, não tem lei. Tem arbítrio. Tem abuso de poder. Lei não tem. Se tivesse lei, não tinha gente presa por crime de opinião. Não tinha parlamentar que teve rasgado sua imunidade. Não tinha prisões coletivas pela narrativa de golpe de Estado. Não tinha censura a um jornal centenário que o próprio Alexandre já elogiou no centenário. Jornal importante para o país. Vai lá e mete censura e proíbe de entrevistar um sujeito que não tem crime nenhum nas costas. Lembrando que Lula preso deu entrevista. O Drauzio Varela para a Globo entrevistou um trans-assassino estuprador de um menino de nove anos com direito a abraço para humanizá-lo no final. Marcola deu entrevista preso, mas Felipe Martins não pode. Esse é o país de hoje. Quem é contra isso? Eu acho que tinha que ir no 7 de setembro. Piotr, deixa eu trazer um ponto aqui porque nesse vídeo que nós exibimos aí de Jair Bolsonaro, ele toca na anistia aos presos pelo 8 de janeiro. E nessa semana até saiu uma notícia de que a presidente da CCJ da Câmara, Carolina de Tone, pretende colocar em votação a PEC de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Inclusive já tem um relator que é o deputado Rodrigo Valadares que já inclusive informou que o relatório está pronto, está finalizado. Então agora aguardando a questão também política, a temperatura política para votar essa PEC de anistia. O fato é que tem pessoas que estão presas ali ou que não conseguem responder o julgamento porque o Supremo se arvorou a única corte para fazer isso dentro de todo um espectro ilegal porque essas pessoas todas não têm foro por prerrogativa de função, não deveriam estar sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal, o inquérito não deveria existir dentro do Supremo Tribunal Federal e porque, convenhamos, aquilo não foi golpe nenhum. Apenas de 17 anos. 17 anos. Homicídio não dá 17 anos. Homicídio, vamos lá, né, lembrar, óbvio que você já sabe, mas só para aumentar aqui o tamanho do problema, é matar alguém, é tirar a vida de alguém. Tráfico de droga não dá 17 anos num primeiro momento. você precisa ter uma série de agravantes para isso chegar ou superar os 17 anos. Tráfico de droga mata quantas pessoas? Quantas pessoas hoje são reféns do tráfico nas cidades brasileiras? Tráfico de droga é a principal fonte de recursos, por exemplo, para todas essas facções criminosas, contra as quais, nesse esforço do Estado brasileiro, deveria também estar o Supremo Tribunal Federal para agilizar julgamentos, porque aí nós estamos falando de crime real, crime previsto, autores de crimes previstos. Não, nós estamos pegando as pessoas do dia 8, lá, naquele dia ali, naquele protesto que descambou, obviamente, mas que nunca houve uma investigação para saber como é que algumas pessoas já estavam dentro do prédio, antes de tudo, essas cenas que você vê pela internet. Ou as imagens do Ministério da Justiça que foram apagadas um mês depois e que ficamos só com o depoimento do então Ministro da Justiça, hoje Ministro do Supremo, Flávio Dino, eu vi lá, não tinha nada de problema. Não, mas não é você quem julga, quem julga é a CPI. Ou seja, essas pessoas todas estão presas, um deles morreu, inclusive, mesmo com a Procuradoria-Geral da República, no entendimento, é sempre bom a gente repetir isso aí, para que ele respondesse em liberdade, mesmo que com medidas como tornozeleira eletrônica, porque tinha problemas de saúde e que obviamente não poderiam ser tratados na prisão, no entendimento do órgão acusador da PGR. O ministro Alexandre de Moraes não julgou, não analisou, melhor dizendo, o entendimento da PGR. E essa sucessão de coisas, a moça lá, por exemplo, a menina, a mãe, inclusive, com duas crianças muito jovens, que foi lá e pintou, pintou a Temes, a estátua da justiça na frente do Supremo com um batom. Está sendo processada e nesse momento está presa ainda, não teve julgamento, por atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Já limparam a Temes, está lá limpinho, ou seja, não é dano, por exemplo, irreversível, também não é, convenhamos. Essa anistia precisa andar porque tem presos políticos no Brasil e onde tem preso político não tem democracia. É simples assim. Augusto. Augusto, queria registrar aqui, fez uma observação perfeita, muito pertinente no texto publicado nesta semana. Ele diz o seguinte, que o Alexandre de Moraes está punindo pessoas por abolição violenta do Estado Democrático de Direito e por golpe de Estado. Observação do guzo. É a mesma coisa que você condenar alguém por homicídio e por assassinato e somar as penas. É o que ele está fazendo para o Alexandre de Moraes com a cumplicidade dos seus parceiros e Corte Suprema. Bom, agora é 19 horas. E a intimação feita pelo ministro Alexandre de Moraes para o X indicar um representante legal no Brasil repercutiu na mídia internacional. Ao noticiar a ameaça de Moraes, o jornal americano Wall Street Journal afirmou, abre aspas, o ultimato marca uma nova escalada em uma situação já tensa entre a mais alta corte do Brasil e o X. Fecha aspas. Na Europa, o francês Le Monde classificou Moraes como um famoso juiz da Suprema Corte do Brasil e lembrou que Musk acusou o ministro do STF de ter ameaçado prender legal da plataforma no Brasil, algo que a rede social considera uma forma de censura. A agência de notícias do Catar, Alzazira, lembrou que Moraes ordenou a suspensão de mais de 100 contas no X nos últimos anos, incluindo algumas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. 100? 100 contas? 100 contas, sim. Está bem de correspondente. Deixa eu trazer que tem mais aqui. Está bem de correspondente esse jornal. A emissora de TV americana ABC News também deu espaço para o assunto. abre aspas. Como um juiz brasileiro pode suspender o X em algumas horas? Fecha aspas. Deixa eu passar aqui para o Consta, porque tem muitos veículos repercutindo essa notícia, Consta. Enfim, o Brasil virou assunto global com essa decisão do ministro Moraes de banir a rede no Brasil. Sim. E motivo de perplexidade e de chacota em alguns casos, porque o Elon Musk também provocou mostrando justamente esse aspecto pitoresco do Alexandre de Moraes como Valdemort e por aí vai. Então, muita gente está se dando conta que o Brasil já não tem mais democracia e o alerta em ano eleitoral nos Estados Unidos é cuidado que a esquerda que não respeita a liberdade de expressão, que cria pretextos falsos como nenhum direito é absoluto, eles querem a liberdade de ofender e agredir e espalhar ódio, mentira e blá, 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 que isso na prática serve para avançar com a tirania, com a censura. Então, os americanos estão atentos, dois congressistas já se manifestaram, aquela mesma aqui congressista da Flórida, Distrito 27, Maria Salazar, que estendeu a foto do Alexandre de Moraes falando que ele é um operador totalitário do direito e o Scott e muita gente está atenta a isso. O Brasil não é de hoje, vai caminhando para se enquadrar dentro do eixo do mal. Essa é que é a verdade. Muita gente cobra do governo Joe Biden uma posição, uma vez que o governo Joe Biden, como ficou público, ele agiu para, de alguma forma, interferir na eleição, mandar recado a militares e coisa e tal. Então, os republicanos estão cobrando uma postura do governo Joe Biden uma vez que o Brasil hoje virou vassalo da China, cachorrinho da Rússia e do Putin e parceirão do Irã. Então, é o eixo do mal e não é por acaso que nós estamos inseridos nesse contexto dessa lista nefasta de países onde o X é perseguido e não tem operação e representantes. Então, é impressionante que a turminha tucana de mercado, eu volto a insistir nisso porque a gente tem que lembrar que Armínio Fraga, que João Moedo, que esse pessoal todo fez o L para salvar a democracia. Esse pessoal está em silêncio, esse pessoal não está vindo a público dizer que vai comparecer no 7 de setembro, que é uma coisa suprapartidária e que não está mais compactuando com esse tipo de censura e perseguição e tirania. Eles estão, pelo visto, muito confortáveis com o Brasil dentro do eixo do mal e virando motivo de perplexidade e chacota perante o resto do mundo. Bom pessoal, a plataforma está no ar, não foi derrubada, está aqui funcionando de boa na lagoa, é a tal da 24 horas. Não é para rir não, né gente, a gente tem medo também, né, quem tem qual tem medo, mas quando se bate de frente com alguém mais poderoso, mais forte, é isso aqui que a gente vê. Ele esperava que 24 horas alguma coisa iria acontecer, dobrou a aposta e está aí, né. Ah, mas ele vai derrubar amanhã ou depois, não importa. Deu 24 horas e está aí, está aí a plataforma funcionando normalmente, está aqui, testando, se você consegue ver esse post, responda com a bandeira do Brasil. Vamos ver... Ministro diz que Lula é presidente porque foi escolhido pelo povo. Em quem você... Uhum... Uhum... Aí, eu... Poste do Mosque, está tudo aqui, né gente? Está no mil grau. Está no mil grau, está rodando. É... Impeachment ou prisão, rapaz. Eu acho que se rolar, vai rolar as duas coisas ao mesmo tempo, né pessoal? E vocês? O que vocês acham aí do outro lado? Se rolar, não vai rolar só uma não. Vai ser duas... Vai ser... Aquele... Duas negócios, nenhuma cajadada só. Como é que fala aquele ditado lá? Até isso aí, está... Está... Está proibido falar agora, a musiquinha lá do Atirei o Pau no Gato. Foi descobrir esses dias que não... Não pode mais cantar a musiquinha. Eu falei... Ah, não gente. Agora eles até mudaram. Por que isso? Isso não se faz. Foi uma música, né gente? O mundo ficou chatinho, né? Nossa! Imagina aí o sítio do Pica-Pau. É sítio do Pica-Pau amarelo hoje. Meu Deus do céu, né? A Lacrolândia ia bater duro em cima. Mas é isso, pessoal. Vamos ver ao longo do dia aí, né? Como vai ser. Hoje vai ser um dia bastante badalado. Promete. Hoje o dia promete. Porque se o X cai no Brasil, não estou torcendo, mas se cai, hum... Vai azedar, meu irmão. Vai dar ruim. Vai dar ruim de um tanto isso aqui que a gente não tem noção. O mundo inteiro já está falando. E aí vem o poderoso chefão ganha nos estates. Sanção mil grau no 12. E através dessa sanção comendo no grau 1.012, pressão sobre o Pacheco aumenta. O Froscheco. O nome dele agora é Froscheco. Vai aumentar muito. Eu acho que ele... É perigoso ele pedir para sair. O homem é tão frouxo, tão capacho, que é perigoso ele pedir para sair para não assinar o impeachment do amigo dele. Não sei o que tem, o que é ser amigo. O que tem, né? O cara tinha que cumprir a lei. Aí ele vem com um discursinho daquele que tentaram dar golpe. Ah, Pacheco, me poupe desse papo furado, né? Você não é besta, cara. Você não é besta. Você é advogado. Você entende das Paranauê. Você manja. Você manja. Eu não manjo. Joy não manja. Você manja. Vem com o papo furado de que tentaram dar golpe e não tentaram dar golpe. Golpe com aguinha na mochila, algodão doce, batom, arma poderosa agora, né? A arma descoberta, uma das armas mais poderosas agora, um batom vermelho, atentado violento ao estado da donacracia do direito. Violento com a arma batom. Tentativa de golpe com batom e algodão doce. Ah, mas as pessoas estavam pedindo. Pedir, falar, até papagaio fala. É, papagaio fala. Muita gente fala muita coisa nas casas aí. E se for ter que sondar isso daí, for ter que curiar o que as pessoas estão falando, os caras vão ficar aí... A gente fala mal dos nossos parentes, quanto mais de político. Quanto mais de político. E fala coisa dos parentes que muita gente não imagina. Depois está aqui conversando tudo de boa de novo. Imagina de político. Ah, e atentado. Vamos ver. Vamos esperar aí a derrubada. Não estou torcendo, mas torcendo para a derrubada. Porque aí é uma dobra de aposta. E a bagaça piora. Ah, mas lá na Veneza derrubou. Aqui não é Veneza. Nem se compara ainda. Aqui ainda tem algumas coisas aí. Eu tenho o povo, tem o Congresso. Tem muita coisa que ainda dá para funcionar. Então, vamos torcer aí para que derrube, né? Torcer sem torcer. Torço para que derrube, para que feda. Falar igual o Paulo Figueiredo. Eu estou torcendo é pela briga. Briga no bom sentido, né? Não é uma briga de briga, não. A discussão. Nós estamos torcendo aí pela pela bagaceira mesmo.